Embarco, são quatro vitórias seguidas, três delas fora de casa. O que mudou nesse time do Grêmio? Eu acho que foi o Bahia, o Vasco, dá orgulho estar num grupo como este, dá vontade de correr, de sacrificar-se porque está ao lado, porque cada um de nós está deixando tudo. Tá certo, obrigada.